Vamos tentar pensar um pouquinho na linguagem humana, sim, na linguagem humana, e a gente vai pensar a linguagem humana versus a linguagem dos outros animais, já que ser humano é um animal também, é um animal racional, então nós vamos fazer aqui esse confronto da linguagem humana e a linguagem dos outros animais, então vamos pensar o seguinte, as abelhas se comunicam? Com certeza, as abelhas se comunicam, com certeza, inclusive elas tem umas comunicações multicorporais, é interessante, a abelha quando chega a um determinado local que ela vê que tem um possível néctar bom para fazer mel, flores para fazer mel, o que ela faz? Ela volta para a colmeia e ela faz pequenos círculos com o corpo dela, sinalizando que ela encontrou alguma coisa, e aí as outras abelhas seguem ainda, isso aí é uma linguagem corporal que ela usa para poder conversar, para poder conversar, para poder se comunicar com as colégias, com as outras abelhinhas. E olha só, e elas tem linguagem sim, constroem colmeias, constroem lindas colmeias, como as formigas também, tem uma comunicação que elas se comunicam e constroem colmeias em cima, e formigueiros também em cima dessa questão. E aí a gente pensa, qual que é a diferença então da linguagem humana para a linguagem das abelhas? Vamos pensar nas colmeias primeiro. Então, os humanos possuem a inteligência racional, aí é mais fácil de falar assim, os humanos possuem a inteligência racional, ou seja, eles raciocinam sobre aquilo que eles estão vendo, eles pensam a respeito daquilo que eles estão vendo. Então, veja bem, e com isso eles expandem o seu mundo com o uso da tecnologia. Então, se a gente pega uma colmeia, as colmeias são basicamente a mesma tecnologia, vamos dizer assim. A colmeia é feita da mesma forma, a colmeia é feita com os mesmos lugares para guardar as larvas, para alimentar com mel, tem esse propósito. Então, agora o ser humano, a forma como ele construía e como ele constrói hoje, está sempre se expandindo, ele está sempre construindo formas diferentes, fazendo prédios de não sei quantos andares, escadas rolantes, jacos, naves espaciais, ou seja, o ser humano expande o mundo dele com o uso da tecnologia, graças ao raciocínio lógico que tem. E aí você me pergunta, onde entra a linguagem nesse todo, Prosa Junior? Onde que vai entrar a linguagem humana nessa história toda da inteligência, do raciocínio humano? E aí é que vem a primeira grande questão, olha só. A linguagem, gente, é o veículo utilizado pela inteligência humana. E como a nossa inteligência é muito complexa, o raciocínio lógico possibilita muitas coisas, a nossa linguagem teve que se adaptar e virar uma linguagem extremamente complexa também. A linguagem é formada por símbolos. E aí é que vem signos e símbolos. A linguagem das abelhas, a linguagem dos animais, a comunicação dos animais, ela não tem tantos símbolos assim, ela não tem signos. E agora a linguagem, a linguagem do ser humano é formada por signos. Signos, ou seja, sinais simbólicos para poder exemplificar aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está construindo de raciocínio lógico. E por isso que uma linguagem tão complexa, mesmo que a gente fale ela desde pequeno, ela tem que ser estudada, ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser refletida, ela tem que ser pensada para que a gente possa, a cada dia a mais, melhorar a nossa vida e expandir mais o nosso mundo nesse planeta Terra. Veja bem, eu não estou confundindo aqui a questão de expansão do ser humano no planeta Terra com a questão da consciência ecológica. E a consciência ecológica faz parte também de uma inteligência superior, ou seja, nós como seres humanos precisamos ter a inteligência, o raciocínio, de saber que podemos expandir no planeta Terra sem precisar danificar o próprio lugar que a gente vive. Isso também é ser inteligente. Isso também é usar a linguagem racional e pensar de forma, vamos dizer assim, matura em relação à nossa vivência nesse planeta. Mas veja bem, gente, olha só que interessante. A nossa linguagem, então, ela tem que ser igualmente complexa para dar conta disso aí tudo, para dar conta de toda essa inteligência, dessa expansão que a gente está fazendo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser.